A integral de K mais infinito da F, se essa integral diverge, então qual é a conclusão? Ela tem que ser igual a mais infinito. Então, essa integral imprópria, ela tem que ser igual a quanto, hein? Mais infinito. Mas a integral imprópria é um limite, né? Vocês estão lembrados. Agora observe aqui, ó. Observe aqui. Observe aqui. Você tem o seguinte. Ó, tem só um errinho aqui. Qual é o erro aqui? Tem só um erro aqui. Deixa eu consertar aqui. Qual é o erro? Qual é o erro, ó. Integral de K, K mais 1 da F. K mais 1, K mais 2 da F. N a N mais 1 da F. Essa soma dá o quê, hein? Da integral de K até quanto? N mais 1. Tá certo? N mais 1. Então, quando eu chego aqui, isso aqui fica a integral de quê? A N mais 1. Mas continua sendo menor que igual a integral de K mais infinito. Fiz esse conceito que é isso aqui, fundamental. Porque a integral de K é N mais 1, tá? Consertem aí, por favor, nas suas anotações. Então, se essa integral diverge, então ela é mais infinita. Agora, observe uma coisa. Como? Olha aqui, ó. A soma parcial S e N, a soma parcial S e N, quem é? É FK mais quanto? Mais FN. Isso é maior que, é igual a quê? A integral de K, a N mais 1 da F. Entenderam aqui? O erro que estava não é integral de N. É integral de K, N mais 1. Consertar. Agora, essa soma parcial, isso aqui, é maior que, é igual a isso? Para todo N pertencente a NK. E quem é o limite disso com N tendendo a mais infinito? Quem é o limite com N tendendo a mais infinito? Da integral de K, a N mais 1 da F. Ora, a integral imprópria diverge. Significa que quando esse limite de integração vai a mais infinito, isso aqui vai a quanto? Mais infinito. Então, como isso aqui é mais infinito, então o que é que você tem? Essa sequência, os termos dessa sequência, todos, para cada N, esse termo aqui, que é a soma parcial S e N, é maior que, é igual a essa integral aqui. Isso aqui é outra sequência, tá? Outra sequência, para todo N você tem o T. Quem é o limite disso aqui? Quem é? Mais infinito. Então, quem vai ser o limite disso? Que está sempre por cima? Versão do teônimo do confronto. Vai ser quem? Mais infinito. Então, como você tem isso e isso? Tenso, vou botar um tenso para diferenciar, para não ficar nada mal entendido. Tenso o quê? Que o limite com N tendendo a mais infinito de quem? de FK mais FN, isso é igual a quem? A mais infinito. Ou seja, o limite da sequência de somas parciais da minha série, da minha série, no caso em que a integral imprópria diverge, o limite é quanto? Mais infinito. E se é mais infinito, a série diverge. Daí, ou seja, a série somatória de N igual a K a mais infinito de F de N é igual a Q mais infinito. Se é mais infinito, diverge. Então, está aqui. Diverso. Agora, eu vou usar esse resto de aula, para atacar aquela sua observação que você fez. a série 1 sobre N fatorial não tem um valor, né? Aquele tem. Aquela tem. É. Mas vamos a uma que não tem valor. Diante dessa proposição aqui. Entendido aí? Feito os concertos. Está aí a demonstração da proposição. Vou deixar a proposição aí destacada, porque eu preciso de uma... Olha... Olha... Observe o seguinte. Essa série aqui... 1 sobre N3. Essa série converge, não converge? Por causa dessa proposição. Eu não sei o seu valor. Mas eu posso aproximar essa série N igual a 1 a mais infinito de 1 sobre N3. Por isso aqui, ó. 1... Que é 1 sobre 1. 1 sobre 1 a terceira, né? Mais 1 sobre 2 a terceira. Até por enquanto, 1 sobre 10 a terceira. Isso aqui não é o valor exato. Isso aqui será o quê? Claramente uma aproximação. E aí, nessa aproximação, eu quero saber... Eu posso não saber o valor exato da série, mas eu tenho um controle sobre o erro cometido. Quem é o erro cometido? É o que está faltando. Tá? Qual é o erro cometido? Então, veja o seguinte. Quando você tem uma série, seja, sejam, seja, 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 xn, n maior a k, uma sequência, uma sequência, tal que essa série n igual a k. Vou pegar i igual a k. Está aí aqui para não confundir muito. Se bem que o que eu escrevi não estava errado, não. Mas, psicologicamente, é melhor assim. Tal que essa série converge. Na aproximação, dado n pertencente a nk, n maior a k é k, na aproximação, na aproximação, que é a aproximação seguinte, na aproximação, somatória de i igual a k a mais infinito de xi, e se eu fizer a aproximação pelo xk mais até o xn, xk, xk mais 1 até o xn, tá? Nessa aproximação aqui, xk, digamos que o n seja bem maior do que o k. xk mais 1 mais xn, qual é o erro cometido? O erro cometido é essa série. o erro cometido é n. O erro cometido é n, que é a diferença, a série menos isso aqui, é exatamente, é essa série, é a série somatória de i igual a n mais 1 a mais infinito de xi, justamente pelos primeiros resultados da aula de hoje. Qual a diferença entre essa série e essa? É exatamente essa soma. Se eu pegar essa soma, somar com essa série, dá essa. Proposição nem disso, proposição que gerou a outra proposição que diz que a diferença, a diferença entre duas, se duas séries diferem no máximo por uma quantidade finita de parcelas, a convergência de uma garante a convergência de outra e você tem uma igualdade lá. E a igualdade qual é que diz? O que diz que essa série essa série aqui é exatamente essa mais esses termos? Não é não? Não é o que está lá? Tá? Sério, quer dizer, se você pegar essa série aqui, somar com esses termos aqui, dá essa. Então, a diferença entre isso e isso, entre isso e isso, é essa série aqui. Então, isso é o erro cometido como você faz. Acontece o seguinte, continuo com o mesmo problema, se eu não tenho o valor exato da série, eu não tenho o valor exato do erro cometido na aproximação. Porque se eu tiver o valor exato do erro cometido, eu tenho o valor exato da série. Certo? Porque isso aqui, somado com isso, dá a série. Então, se eu não tenho o valor exato da série, eu não tenho o valor exato do erro cometido como nessa série. Eu tenho o valor exato dela? Importante, eu não vou ter o valor do erro cometido. Então, mas fique bem claro, caso geral, quando eu tenho uma série, tá? O erro cometido em uma aproximação por uma de suas somas parciais a CN é essa série aqui. E eu tenho nessa situação aqui e em outras, eu tenho um controle sobre o erro cometido. Eu consigo colocar o erro cometido entre duas integrais impróprias. É o seguinte, vou apagar aqui e depois eu volto pra cá. Na situação daqui, na situação, nessa, nessa situação aqui, que é a situação desta proposição, onde a série é gerada por uma função satisfazendo essas condições aqui. Como é que fica o erro cometido? Tá? Eu tô interessado, ó, você tem, ó, qual é a desigualdade fundamental para chegar nos resultados? Qual foi? Diante disso, qual foi? Vamos lembrar aqui, é que o Fn é maior que, é igual a quê? A integral de n, a n mais 1 da F, que é maior que, é igual a quê? F de n mais 1. Isso, essa desigualdade vale qualquer que seja n pertencente a nk. E eu tô atrás de saber, nessa situação aqui, nesse contexto, que controle eu tenho sobre o erro cometido? Qual é o erro cometido? Qual é? Somatória de i igual a quê? a n mais 1, a mais infinito, de quem? de F de n? F de n não. F de n. Esse é o erro cometido quando eu aproximo a série por uma soma parcial Sn, que é o quem? Que é quem? O Fk. Quando eu faço essa aproximação aqui, eu tô cometendo um erro. E o erro cometido é exatamente esse aqui. Então, como é que é esse erro? Então, nós temos o seguinte, gente. Observe o seguinte, observe o que você tem. O erro cometido, se você tem o, se você olha pro Fk, e se você pega aqui, Fn. Vamos usar a fórmula, pegar Fn mais, Fn mais 1, até um Fm. Pega aqui um Fm. Use essa desigualdade, use assim, use, use pra cá, isso é menor que é igual a quê? Tá? Se você olhar, usar, vamos usar da maneira conveniente pra aplicar aqui. O Fn, ó, eu quero usar aqui maior, menor, igual, e aqui maior que é igual. se eu for pegar maior que é igual, isso aqui, ó, maior que é igual, então, essa integral aqui, essa soma, é maior que é igual a quê? A integral de quê? De n, a n mais 1 da F, certo? mais o quê? A integral de n mais 1, a n mais 2 da F, tá? Mais o quê? A integral de quê? Tá? Aqui fica m, a m mais 1 da F. Ficou certo? Concorda comigo? Tá? Eu usando aqui, olhando pra cá, ó, como é, deixa eu ver, é exatamente, ó, o Fn é maior igual a integral de n, a n mais 1, então começa com n mais 1. E a menor que é igual a quê, ó? Agora vamos usar pra cá, usar pra cá, ó, pra saber, tá certo? que isso aqui é menor que, o Fn mais 1 é menor que igual a integral de n, a n mais 1. Então quando boto o Fn, fica a integral de quê? De n mais 1 a n da F, mais a integral de quê? De n a n mais 1 da F, mais o quê? se isso aqui é m, se isso aqui é m, aí fica m menos 1, m. Tá certo? ou seja, dados, 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 m, maior que n, tá certo? Dados, m maior que n, maior que igual a k, você tem isso. maior que é igual a k, você tem isso. Você tem isso aqui. Na realidade, eu não quero isso, eu quero o quê? Deixa eu ver. desculpe, porque eu não quero começando do n, eu quero começando de quem? Como eu quero essa soma aqui, eu quero começando de quem? Do n mais 1. Vamos só ajustar. Então, só ajustar aqui. Fica o quê? Fn mais 1, mais quem? Fn mais 2. Aí aqui fica o quê, hein? Se for eu quero o quê? Eu quero fn, então fica, aqui fica n mais 1, n mais 2, tá? Porque, ó, eu quero usar a desigualdade como? Como daqui pra cá. Então fica f de n, mais 1, maior que igual a integral de n mais 1, n mais 2. Então fica n mais 1, n mais 2, n mais 2, n mais 3, e aqui fica o quê, hein? Fica, aí tá certo, né? Fica, fica n, m, a m mais 1. Aí tá correto. Tá? e agora fica o quê? É que agora eu fico menor. F de n mais 1. Ah, agora fica o quê? Agora sim. Fica n, a n mais 1, n mais 1, a n mais 2. E como eu quero daqui pra cá, então fica... Tá certo. Aí tá certo. Entendido? Entendido? Ou seja, ou seja, a integral de n mais 1 a m mais 1 da f, tá certo? Da f de x dx é menor que igual a soma parcial que é o quanto fn mais 1 mais fn mais 2 mais quanto? Mais fm que é menor que ou igual a integral de n até m da f. Então pra todo n nessas condições isso é satisfeito. Tá certo? Daí você tem o seguinte, ó. Daí você tem a seguinte coisa. Daí se a integral de quê? De k a mais infinito converge, se essa integral converge, tá certo? Se essa integral de k mais infinito da f de x dx se essa integral converge, então você tem o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa. primeira coisa é que essa soma parcial aqui, ó, n mais 1 mais f n mais 2 mais o quê? Mais fm isso aqui é menor que ou igual a integral de n até m da f mais essa integral é menor que ou igual a integral de n a mais infinito da f. Concorda? Isso aqui vale e isso aqui vale pra todo m isso aqui vale pra todo m maior do que n isso aqui vale pra todo m maior do que n logo logo quando eu passo o limite quando eu passo o limite quem é o limite disso aqui com m tendendo a mais infinito? É isso aqui é a soma parcial de ordem m dessa série ó dessa série somatória de i igual a m igual a n mais 1 a mais infinito de fi isso aqui é a soma parcial dessa série então você tem que a série faz o m tendendo a infinita então a série somatória de i igual a que a n mais 1 a mais infinito de fi passando o limite é menor que igual a integral de n a mais infinito da f você tem um controle do erro o erro não é superior a isso tá por outro lado por outro lado qual é a outra desigualdade que do erro